Oi, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o isenso final, e vamos pra mais um vídeo de Dando Notícias na Má Vontade. E anunciaram essa semana uma continuação do filme Blade Runner, porém, não vai ser bem um filme. Vai ser uma série, e vai se passar 50 anos depois do filme Blade Runner 2049, ou seja, Blade Runner 2099. E assim, eu não entendi direito a divulgação, como é que vai ser, porque já existe uma outra série, né, Blade Runner, se eu não me engano, ela tá disponível na Max. É, eu acho que é na Max. Só que ela é no formato de animação. Não animação, ela é tipo um 3D, assim, meio naquele estilo... O mesmo estilo que são feitos os Final Fantasy e tudo mais. E nesse aqui já tá confirmado que vai ter a Michelle Yoh no elenco, então eu não sei se vai ser uma animação, ela vai fazer voz, ou vai ser live action mesmo. Eu queria muito que a direção dessa nova série, ou pelo menos a produção, fique a cargo do Villeneuve, porque eu gostei muito do visual que ele trouxe pra esse Blade Runner novo, que tem bem cara futurista, mais futurista, na verdade, do que o Blade Runner original, dos anos 80. Que aquele lá tem um ar, aquele futurista meio ficção científica, no estilo do Akira, tudo mais. O do Villeneuve de 2049, ele tem um ar mais futurista, futuro mesmo, né. Coisas grandiosas, muita tecnologia, ainda assim tem muita coisa que se passa ali dentro daquele furdúncio, aquela bagunça dentro da cidade. Mas ele tem muito mais cenas fora, eu gostei disso daí. E um reboot que foi anunciado, na verdade já foi anunciado faz um tempinho que eles estão trabalhando nisso daí, mas como esse reboot, continuação, é falado durante muito tempo, eu esperei um pouco mais pra ter notícias mais concretas. O reboot da série The Office, que acabou em 2013, que assim, é uma série icônica, eu amo essa série. Eu tava bem ansioso pra essa continuação, porém eles anunciaram, na verdade, um reboot. E assim, isso tem tudo pra dar certo, tem tudo pra dar errado. Todas as séries que foram dadas reboot ou qualquer coisa do tipo, não tiveram o mesmo sucesso que as séries originais, óbvio. E eu acredito que essa daqui não vai ter o mesmo sucesso que a The Office teve na época que foi lançado. E The Office continua até hoje, né, tem uma legião de fãs que vão conhecendo a série com o passar do tempo. Mas aí, o que eu acho, uma coisa que foi bem acertada é que assim, quem vão ser os principais showrunners da série vão ser os que trouxeram a versão americana, né, o que criaram essa versão que acabou em 2013. E eles mudaram o cenário, não vai ser um reboot contando exatamente a mesma história. Eles vão fazer um reboot como se fosse no mesmo universo da série The Office, só que agora eles vão, como se essa equipe que fez o documentário, né, do The Office, estivesse procurando uma outra empresa pra fazer um novo documentário e aí eles encontram um jornal que tá em decadência. E aí, pra tentar se atualizar um pouco e crescer um pouco aí com o público mais jovem, chamam vários repórteres voluntários, né, pra trabalhar nessa nova empresa e é daí que vai surgir esse documentário novo. Eu tenho expectativas, eu não vou assistir logo de cara, assim como eu faço com todas as coisas que eu crio expectativa, eu espero um pouco pra poder assistir. Primeiro porque isso daí geralmente dá uma baixada na expectativa e não muito por conta de não assistir logo começar pra esperar sair as críticas. Eu prefiro não assistir logo que sai exatamente pra essa expectativa não vir tão alta ou não vir tão baixa, né, dependendo se vocês estão falando muito mal, eu dou um tempo. Se estão falando muito bom, eu dou um tempo também. Porque aí depois de um tempinho você começa a assistir aqui e dali e a sua impressão às vezes é totalmente diferente de tudo que estão falando. Nessas aí que eu acabo gostando de filmes como Wish, não gosto tanto de Barbie, então aí vão surgindo algumas peripécias que quando você deixa de lado a expectativa não sua, mas do mundo tá falando daquilo, às vezes a experiência é bem diferente. Foi anunciado também uma spin-off, né, a gente já esperava que isso fosse acontecer, do Senhor dos Anéis e é uma nova trilogia, pelo que foi anunciado, que vai contar a história do Sméagol. Eu só acho meio estranho porque no filme já conta a história do Sméagol, né, eu tava até conversando com o amigo Jean, ele falou, meu, mas tem a história inteirinha do Sméagol antes dele ser Sméagol, aí depois, né, do antes ou depois. Então isso daí a gente não sabe muito bem como vai ser feito, principalmente se for uma trilogia. Aí, nossa, vamos ter que contratar de novo o diretor do Senhor dos Anéis pra ele preencher um espaço assim, porque vai precisar de muita exceção de linguiça pra contar essa história. E o Andy Serkis volta no papel do Gollum, né, pra poder fazer a interpretação, né, e a imagem de captura, e é ele também que vai dirigir esse filme junto com outros dois diretores. Sim, já era esperado que isso daí fosse anunciado, porque o Zaslav, que é o céu da Warner, né, Discovery, a Warner já passou pela mão de outra empresa, a AT&T, se eu não me engano, e foi vendida pra AT&T, aí ela ficou um tempo, vendeu de novo, a Discovery comprou. E ela foi passada pra frente com uma dívida de 43 bilhões. E a intenção do Zaslav aí com o que já tem comprado direitos autorais dentro da Warner é aproveitar tudo que ele já tem de catálogo, que já tá comprado, e fazer mais coisas. É nessa que tá saindo uma série do Harry Potter, né, que provavelmente ele deve ter renovado esse contrato pra fazer essa série aí, que vai durar não sei quantos anos aí. Outros filmes, outras produções do Senhor dos Anéis, e outras, outras produções que eles já têm direitos autorais e só querem explorar mais esse universo. Então, exatamente pra preencher o espaço eles não precisarem ficar demandando mais dinheiro pra produções novas. O ruim é que a gente não vai ter coisas tão novas, grandes, feitas em um bom tempo. O bom é que a gente vai garantir, pelo menos, do que a gente tá vendo e não vai se decepcionar tanto. Mas eu fico com o pezinho meio atrás, porque o Senhor dos Anéis é muito bom, a saga do Bilbo Boceiro já não é tanto assim, mas eu gosto dos filmes. E aí a gente tem essa série da Amazon, que é horrível, mas que explora de um jeito muito legal o universo, os visuais são maravilhosos, e aí agora esse novo filme contando a história de um personagem que já foi contado no filme. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Não tenho muita certeza, mas expectativas estão sendo criadas. E nas estreias dessa semana, nós tivemos Doctor Who na sua nova fase. Ela vai ser contada agora como nova fase mesmo. Na Disney, ela aparece sendo como primeira temporada, porque agora é uma série que tá sendo feita em parceria com o Disney, e essa série tá saindo direto no Disney+. Eu não tenho noção se esse daí tá passando em algum canal lá nos Estados Unidos. Mas pra gente, chega no Disney+. E eu fico muito feliz, porque Doctor Who sempre foi um trabalhão pra conseguir assistir. Era sempre baixado direto do caminhão, e aí o Globoplay tava com a última e penúltima temporada... Não, é, com as duas últimas temporadas da fase antiga. Então, era sempre difícil de assistir. Porém, pra quem quer assistir Doctor Who, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre as produções do Doctor Who, como é que foi feito, como é que foi produzido. Então, quem quiser assistir, vai lá assistir o vídeo do canal, mas pode assistir direto essa nova fase sem entendimento. Eu já assisti os episódios novos que saíram esse final de semana, que são dois, mais o especial de Natal com um personagem novo. e ele reconta toda a mitologia do universo aí pra essa personagem nova que tá chegando. Então, você não precisa saber de nada que aconteceu antes. Ele vai contando aos poucos, nos dois primeiros episódios ali, o que que se trata de Doctor Who, pra quem não conhece Doctor Who. E aí, pra notícias da música, na verdade, eu vou dar uma só. E olha só, se depender do Eduardo Paz, que é o prefeito do Rio de Janeiro, que trouxe Madonna agora, no começo, há semanas atrás, nos próximos anos, ele pretende fazer a mesma coisa, pelo menos no mesmo mês onde aconteceu o show da Madonna, só que com outras bandas muito grandes, de formas gratuitas. Óbvio, eu trouxe um lucro de quase 300 milhões pro Rio de Janeiro, isso de movimentação de dinheiro, então o investimento foi muito baixo pro lucro que teve. E o Rio de Janeiro, como vive em perrengue, e assim, não é uma crítica, eu não tô tirando sarro, é a realidade. É uma coisa boa, pelo menos, pra retorno das pessoas que moram lá. Então, e ele já tem até algumas pessoas que ele tá como... querendo aí, né, tentar trazer alguma coisa. Aqui, uma é a Beyoncé, o U2, e um show gráfico, né, feito em holograma do Michael Jackson. Porém, ele já tem um favorito dele, que é o U2. Então, pode ser que ano que vem a gente veja um show grande assim, e pode ser que seja o U2, de graça, na praia de Copacabana. E aí, eu disse que eu ia dar só uma notícia de música, mas, na verdade, são duas. E aí, a gente tem o Bruno Mars, que veio aqui pro Detal no ano passado e adorou. E agora ele vai vir aqui pro Brasil, praticamente, fazer uma residência de Las Vegas. O cara anunciou um milhão de shows no Brasil e mais um milhão de shows extras. Então, a gente tem aqui, já confirmados, e uma das datas só está pendente de início de vendas. que é uma das datas do Rio de Janeiro, só que o show aconteceria no dia das eleições. Isso daí mexe bastante com o policiamento, transporte de urnas eletrônicas, e, na verdade, pra um show desse porte, precisaria que o apoio tivesse todo lá, e não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem de show confirmado dele? No Rio de Janeiro tem a data do dia 4 e do dia 5, de outubro de 2024. A data do dia 5, ela ainda está pendente. No estádio do Morumbi, aqui em São Paulo, tem o dia 8, 9, 12 e 13 de outubro. E em Brasília tem a data do dia 17 e do dia 18. Então, gente, que rufem os tambores e vão lá. Quem quer ir nesse show, se prepara, corre pra comprar esses ingressos, porque as datas que já tinham sido anunciadas já esgotaram, e aí o pessoal tá na expectativa pra conseguir comprar pelo menos o meio ingresso que seja do show que foi liberado novo. E o cara, depois disso, acredito que ele já pode tirar o CPF, né? Ou pelo menos colocar o nome no Serasa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das notícias dessa semana. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Eu sei que esse vídeo aqui de notícias, normalmente, não tem tanta visualização, porém, ele nos shorts fazem bastante sucesso, hein? Por isso que eu não deixei de fazer eles ainda. E é isso. A gente se vê no vídeo de domingo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.